E aí galerinha do canal Vlogs do Tio Zambio Como prometido né A gente ainda está com garganta ruim Porque a gente está gravando os vídeos Com a garganta ruim todos no mesmo dia Então se a gente estiver nos vídeos 3, 4 vídeos seguidos aí Com a garganta ruim Vocês já sabem que esses vídeos foram gravados no mesmo dia Só vão ser apresentados e mostrados Para vocês em outro dia Como prometido aí que eu falei no final do vídeo passado Do que a gente mostrou para vocês aí O Freeza O Super 17 E Motoqueiro Fantasma A gente ainda vai mostrar para vocês brinquedos nostálgicos aí Clássicos Que você já teve Ganhou de um tio De um pai, de uma mãe, de uma avó, de uma avó Ou que você conhece Algum amigo que tinha, algum primo que tinha Ou você queria muito ter E a gente começa aqui Com o clássico dos clássicos do clássico A série clássica do Hércules Aquela que passava na Record O Hércules aí Tinha aí Tinha umas roupinhas que você podia pôr Não é certo, né? Tem outro modelo de Hércules Mas você podia pôr umas roupinhas Tinha as armas E aí Seu parceiro de aventura, né? Que é o Iolaus Também aí Da série clássica antiga aí Que passava na Record Inclusive tem um crossover, né? Desse mesmo Hércules O Iolaus Cachena Quem deve ter assistido aí Deve ter acompanhado E deve ter gostado E um Que eu vou estar mostrando pra vocês aí É um Tokusatsu Dos heróis de metal japoneses aí Ele se chama Metalder Ele é um robô Ele é a transformação de um robô Humano, né? Tipo policial Galáctico, né? É espacial E Eu não cheguei a assistir muito A série dele não inteira Mas eu tinha esse mesmo boneco Aqui que eu tô segurando Aqui pra vocês Aqui na minha mão Quando eu era criança E esse boneco meu Mesma coisinha A mão A mão aberta aqui A azul A mão vermelha fechada Só que tinha um grande detalhe Aqui na cabeça Aqui na parte vermelha Era a comida O cachorro fez favor De comer a cabeça dele Então Eu fiquei por muitos e muitos anos Tendo ele Com a cabeça da comida E aí um dia Eu deixei ele jogado Não sei se eu Se eu guardei Ou minha mãe não viu E aí o cachorro Terminou de comer O braço dele A cabeça E E um pouco do abdômen Aí eu peguei o braço azul Que sobrou E a perna azul Que sobrou Eu gostava muito de Reaproveitar Então gente O vídeo deu uma paradinha Porque deu Memória cheia E eu que estava Falando no vídeo Que eu gosto muito De Reaproveitar as peças Dos Brinquedos que eu tinha Então eu tinha Um personagem Que eu estava faltando Um braço E estava faltando a perna Aí coincidentemente Só sobrou o braço E a perna dele O que eu fiz? Coloquei Aí eu peguei O braço e a perna De outro personagem Que não tinha nada a ver E coloquei Nesse personagem E aí Reaproveitou Esse braço E essa perna perdida E esse aqui Foi o que marcou Muito a minha infância E minha história E eu queria muito Ter um desse aqui De novo E graças a Deus Felizmente A gente tem Nosso novo Metaltor Então gente Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Do canal Vlog do Tiozão Meu